Pessoal, olha só pessoal, esse veículo aqui é um HB20 2016, 1.6, ele veio para fazer uma revisão aqui na oficina, troca de óleo, do motor, filtros, está fazendo uma verificação nos freios, ok? E olha o que a gente notou aqui, olha só, aqui pessoal, a gente está pressurizando aqui, não tem água, está fazendo um teste aqui para ver se tem algum vazamento, até agora está beleza, mas olha aqui no reservatório de expansão, deixa eu mostrar aqui para vocês, está pressurizando aqui, o reservatório de expansão, essa mangueirinha aqui, ele está ali, grudado com o radiador aqui, até você pode verificar ali, o máximo, o risco aqui, tem o risco e o mínimo ali embaixo, ok? A gente pôs uma lanterninha aqui, para tentar mostrar para vocês que não tem uma gota de água ali, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um foco, está seco pessoal, a água foi embora, ok? Por isso que é importante pessoal, uma vez por mês, está, verifica o nível de água, ok? Nesse veículo aqui, é para ficar entre o máximo e o mínimo, tá bom? Obedece ali, não enche tudo não, tá? Porque o sistema aqui, ele tanto manda, ele manda quando está quente, como ele suga, ok? Então, respeite aqui no reservatório de expansão, que é esse cara aqui, que está aqui, ó, acoplado aqui com o radiador, é o reservatório de expansão do sistema de arrefecimento de água do motor, tá? Então, respeite o nível máximo e mínimo e verifique se tem água, aqui não tem água pessoal, a gente está com uma lanterninha aqui, ó, está seco, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom lá, ó, lá dentro lá, ó, te tira a sua mãozinha, só um pouquinho, isso, ó, lá pessoal, secou, não tem água de jeito nenhum lá, tá? E está faltando também aqui no motor também, tá bom? Então, o dono do carro já está providenciando aditivo original para ele, e a gente está fazendo o teste aqui com a bombinha aqui para ver se tem algum vazamento, tá? Então, fique atento para a saúde do motor, beleza? Para a saúde, para a vida do motor, água é também fundamental aí, beleza? Ficou essa dica, pelo menos uma vez por mês, verifique o nível de água do motor do carro com motor notch, com motor frio, nunca abra nada quente, tá? O fabricante aqui pede para nem olhar aqui, tá? A tampinha na verdade está ali, essa é a tampinha dele, ali é um adaptador, tá? Da máquina aqui, essa aqui que é a tampinha dele, que vai aqui, e aqui a gente colocou uma outra para pressurizar o sistema, para ver se tem algum vazamento, porque a água sumiu daqui, tá? Então, verifique, tá? Uma vez por mês, o nível, se tiver reservatório de expansão, verifique aqui o reservatório de expansão, se tem água. Valeu! Um abraço! Se você gostou, deixa um likezinho aí, e se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Seja inscrito em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos na sua rede social, e não esquece de ativar o sininho ali, quando sair um novo vídeo, você já é notificado. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!